Isso é Maurício Moura e o piseiro estilizado chegando com tudo papai, que piseiro é esse? Maurício Moura, isso é piseiro estilizado Diferente e não estilizado Olha ela, e olha ela, filha de papaizinho veio dançar na favela Olha ela, esbanjando a sedução, desceu da sua evoque pra curtir um paredão Olha ela, e olha ela, filha de papaizinho veio dançar na favela Olha ela, esbanjando a sedução, desceu da sua evoque pra curtir um paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai descendo até o chão E olha ela, e olha ela, filha de papaizinho veio dançar na favela Olha ela, esbanjando a sedução, desceu da sua evoque pra curtir um paredão Olha ela, e olha ela, filha de papaizinho veio dançar na favela Olha ela, esbanjando a sedução, desceu da sua evoque pra curtir um paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Que piseiro é esse, papai? Isso é Maurício Moura E o piseiro estilizado Chama de neve Arranca a tampa e manda a banca Maurício Moura chegou estilizando mais uma vez Broca a água de neve Isso é o piseiro estilizado, papai A vaquejada começou e o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar Toré grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rapa, mão e tarta E adivinha quem ganhou? Ô novinha, me escuta Sai logo desse emprestado Mão tá aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Mão tá logo vai, e mão tá logo vai E vai quicando rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E que zero é esse? Isso é nóis do Moura, diferente não? Estilizado A vaquejada começou e o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar Toré grande não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão, então adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo, vamos ali fazer a mão Monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Que pisseiro é esse? É Maurício Moura E o pisseiro estilizado, atualizando mais uma vez Alô Luiz Céu, meu parceiro Alô Genete, provedor de internet Joga água de revim, esse é Maurício Moura Que pisseiro é esse? Entra, Maurício Moura, atualizando mais uma vez Diferente não, estilizado Joga água de Davi Olha, chegou o fim de semana, vou abrir meu paredão Convidar as novinha pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou abrir meu paredão Convidar as novinha pra quicar o rabetão E preste atenção novinha no que eu vou dizer E preste atenção novinha no que eu vou falar E quica, 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 vai com o bumbum no chão E quica, 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 com a mão no paredão E quica, 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 e vai com o bumbum no chão E quica, 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 com a mão no paredão E quica, 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 vai com o bumbum no chão E quica, 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 com a mão no paredão Joga água DJ V, que piseira é esse papai, isso é Maurício Moura E o piseiro estilizado, e pra cantar comigo, John Falcão, o rei da Cacibinha Vamos embora Maurício Moura, meu irmão É um balançado, cheado, chinelo, é agora a poeira, vai comendo forró na roça, é bom demais, vou só Olha, chega o fim de semana, vou ligar meu paredão, convida a novinha pra quicar o rameitão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão, convida a novinha pra quicar com o rameitão Preste atenção novinha no que eu vou dizer, preste atenção novinha no que eu vou falar, vai Preste atenção novinha no que eu vou dizer, preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 com o mundo no chão, quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 com a mão no paredão, quica, 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 vai até o chão, vai Quica, 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 vai até o chão Quica, quica, quica Isso é o sol, né? É o solinho É o solinho É o solinho Puxa o sol aí, meu filho, vai É aquele sol lá, né? Eita, Maurício Moura Eita, fizeram tanto, Maurício Moura É o solinho de levantar a poeira Ficou de fazer suar o surraca aí, viu, meu filho? Em São Paulo era tenor Ei, brother Cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro E do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro E do neném com a cara dela Libera ela Esse é Maurício Moura, e o pincel é estilizado Ei brother, se vai enrolar ela até quando Tem sorte, que ela não viu que só ela que está amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro e do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro e do neném com a cara dela Libera ela Libera ela, miséria, deixa essa mulher Esse é Maurício Moura, e o pincel é estilizado mais romântico do que nunca Eita, Maurício Moura, e o pincel é estilizado, tá chegando mais uma vez Alô, Raial do Peças, alô, Genete, provedor de internet Joga água que o pincel é estilizado chegou, papai Maurício Moura, Maurício, isso é pincel é estilizado E joga água no terreiro que a poeira levantou Rei do piseiro chegou Nasceu no interior, a dancinha do momento E todo mundo, bosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento E todo mundo, toca, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Eu disse tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro que vai estourar Já estourou, papai Isso é Maurício Moura, o piseiro estilizado Alô, minha galera, massa de Caetanos Isso é Maurício Moura, papai Toca aí, paredão Barros E joga água no terreiro que a poeira levantou Rei do piseiro chegou Joga água no terreiro que a poeira levantou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Nasceu no interior a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha E eu disse tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E eu disse tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E eu disse tchá, 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 tchá E toca, 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 ê! E eu disse tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E eu disse tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro Que bom, isso mora, vai estourar, papai Eita, fiz ele estilizado, chegando, quebrando tudo Atualizando mais uma vez Alô, Paredão Barros, toca aí, meu filho Eita, diriai, vim Repara o olho que lá vem, meu choro Repara o choro que lá vem, bebida O travesseiro que lá vem, a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter colo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta se espenear E dessa vez cê não escapa não E quem me colocou pra beber Agora tá bebendo E quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo E quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Isso é Maurício Moura E o piseiro estilizado mais uma vez Atualizando Que piseiro é esse, papai? Repara o olho que lá vem, meu choro Repara o copo que lá vem, bebida O travesseiro que lá vem, a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter colo pra te consolar Não vai ter colo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta se espenear E dessa vez cê não escapa não E quem me colocou pra beber Agora tá bebendo E quem me fez sofrer Agora tá sofrendo E quem me colocou pra beber Agora tá bebendo E quem me colocou pra beber E quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Isso é Maurício Moura Piseiro estilizado Alô, Genete, provedor de internet Alô, Luiz Céu Tamo junto, meu patrão Isso é Maurício Moura Atualizando Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa só pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Eita, Maurício Moro, piseiro estilizado Aqui também é sentimento, pai Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa só pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Eita, Maurício Moro, piseiro estilizado Eita, Maurício Moro, piseiro estilizado Machucando os corações do piseiro Maurício Moura, isso é piseiro estilizado Em nome de Barbershop Moura Maurício Moura atualizando mais uma vez Em nome da família Aventura E todo meu Badu Isso é Maurício Moura atualizando Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sem beat forte Onde tem que ser discreto Não enxergasse o sentimento em corpo Porque teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais E como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais E mais do que um ser que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar Sem maquiagem Eita Maurício Moura Vem esculhambada Mais romântico do que nunca A você se tu pega, meu patrão Seria o jeito certo se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sem beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo Porque teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais E como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar sem maquiagem Tamo junto papai Esse é Maurício Moura do Piseiro estilizado mais uma vez Em nome de três, quatro gravações Maurício Moura chega machucando os corações de novo Mais uma vez no Piseiro Que Piseiro é esse papai? Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora Que liga e você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que chora, que sofre Que liga e você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Isso é Maurício Moura e o Piseiro estilizado machucando os corações Que Piseiro é esse? Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, que chora, que sofre, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eita Maurício Moura E o Piseiro estilizado atualizando mais uma vez Chama de gay, vim E eu não ganho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho, eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar E eu tenho ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe e pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida de eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida de eu Esse é Maurício Moura E o Piseiro estilizado Aqui também é sentimento, papai E eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho, eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar E eu tenho ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe e pedir o seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida de eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida de eu Cuida de eu Aquele ali do coração Isso é Maurício Moura Tocando os corações E por favor, casar mais eu Eita, Maurício Moura, reapaixonado Toca aí, Paredão Barros Isso é Maurício Moura E o piseiro estilizado Maurício Moura Maurício Moura Isso é piseiro estilizado E acontece que você entrou Na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você bem pertinho de mim E vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Eita, Maurício Moura E o piseiro é estilizado E o piseiro é estilizado Mais romântico do que nunca Eu quero você bem pertinho de você E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Eita piseiro estilizado Chama de David Em nome de Barbershop Moura e Luiz Céu Estamos atualizando mais uma vez Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida de troféu por ele Vez e outra me olhava Com quem diz vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doido varrido E os convidados de queixo caído E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Eu tô maluco pra te ver, tô maluco pra te ver, tô com saudade de você A gente se beijando e dois doido A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doido varrido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doido varrido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doido varrido E os convidados de queixo caído E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Que piseiro é esse? Isso é Maurício Moura E o piseiro estilizado Diferente não, estilizado Chama no solinho DJ V Três, quatro gravações Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dar saforra ao beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dar saforra ao beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Só pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É da saforra ao beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Só pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É da saforra ao beijando A galera do interior É foda Bora beber uma Bora beber, bora galera do interior É foda Respeita bebê Que pra curte não tem hora E se mora se mora E o briseiro estilizado Pai Joga a água de devir E bem vindo Fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Mas se chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão E bem vindo Fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Mas se chama na pressão Se tem forró de verdade aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Bora beber rua, bora beber, bora galera do interior É foda, respeita beber que pra curtir não tem hora A galera do interior é foda Bora beber rua e bora beber, bora galera do interior É foda, respeita meu povo que veio lá da roça Eita povo que veio lá da roça Vem dinheiro e ozão, isso é Maurício Moura E o bisbeiro estilizado, joga água de JV Em nome de três, quatro gravações, Maurício Moura, atualizando Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro era problema Hoje tem só bifumaça, só de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de quatro e vi nesse rabo Gostoso, gostosa, tu gosta, gosta Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de quatro e vi nesse rabo Gostoso, gostosa, tu gosta, gosta Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de lado e vi nesse rabo Gostoso, gostosa, tu gosta, gosta Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro era problema Hoje tem só bifumaça, só de raça que sabe jogar Quando a vontade bater vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro e vi nesse rabo Gostoso, gostosa, tu gosta, gosta Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de lado e vi nesse rabo Gostoso, gostosa, tu gosta, gosta Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de quatro e vi nesse rabo Gostoso, gostosa, tu gosta, gosta Mente milionária no corpo de um favelado Eita, Maurício Moura, velho esculhambado Diferenciado, DJ V Diferente não, isso é estilizado Toca aí, Paredão Barros Aloha e Autopeças, Maurício Moura Diferente não, estilizado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar shopping gelado Não está coladinho, um pancadão bem animado Música 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 Música